eu sei que aí embaixo tem dois, mano, olha que tá o outro não tem esse, aí só tem esse, aí só tem esse, aí só tem esse, é, tá beleza ó, vou marcar, os caras tá aqui ó, mas eu marquei, fica de olho aí, eu vou dar uma volta que o sinal os caras vão me levar eles mano que eu fico no veneno é que os caras não fecham a sala, tá ligado, aqui em cima, cara mano, tá acertado, o cara subiu o que que custa fechar a sala, os caras não fecham, mano o que custa, mano, os caras não tão barricada no negócio, aí fica ligado calma, calma, calma os caras vêm em leva, mano porra, mano, onde é que tá os caras, mano? o Doc marcou aí, ó levei mais um, falta um pra 5k, falta um pra 5k, meu deus tá aqui, tá no objetivo ali, caralho, 5k, mano, caralho, cê é louco, mano moleque